Iniciou na noite de ontem a 29ª edição da Feira do Livro Distância Velha. Hoje pela manhã a movimentação dos estudantes foi grande nesse espaço reservado para livros e leitores. Aqui os livros dividem espaço com os pequenos leitores. A Feira do Livro Distância Velha ocorre no centro de eventos e é voltada principalmente aos estudantes da cidade. Tendo como foco o aluno, a criança, no intuito, com o objetivo de mostrar a eles o livro, que ele se torne com essa iniciativa, com esse momento de lazer, de visitação, de oportunidade de ouvir histórias, essa motivação pelo livro, o livro infantil, e que no seu futuro a leitura faça parte do seu cotidiano. Abra o livro e viaje para onde a imaginação te levar. Esse é o slogan dessa edição da Feira, que pretende atingir o público de 8 mil pessoas. Juliane é expositora da Feira. Ela acompanha de perto o interesse dos estudantes pela leitura. Eles querem saber mais, eles querem ver coisas novas. Isso vai também do trabalho que é feito em sala de aula. Que o professor, que os pais, incentivam eles desde pequeno a ler, a conhecer coisas novas. E a descoberta de novos mundos e novos personagens está presente no dia a dia dessas crianças, que sabem bem a importância do hábito da leitura. Quando a gente lê, a gente entra dentro do livro. A gente aprende muitas coisas com as palavras e com as letras, para a gente escrever cada coisa, que de uma letra é a diferença de um mau estudante com um bom estudante. E qual é o tipo de livro que tu mais gosta? De carro, de matemática, história, geografia. As crianças também têm espaço para assistir peças de teatro, contos e até brinquedos infláveis. Tudo dentro da programação da feira, que se encerra no próximo sábado. A programação completa da Feira do Livro você encontra no site estanciavelha.rs.gov.br. Barra Cultura.